E aí tropinha, beleza? Aqui que eu vou trazendo mais um gameplay, dessa vez eu estou aqui no Marvel Snap e hoje eu vou trazer pra vocês aqui um deckzinho para passar a missão de vencer 10 partidas com o Stallord, pode ver que eu já completei aqui a minha missãozinha pra jogar com o Stallord né, porque Stallord não é carta lá aquelas crocâncias, tá ligado? É uma cartinha o queipa, de boa, mas não é aquelas crocâncias, foi roubado né, então resolvi estar trazendo aqui pra vocês um deckzinho como de Serra Hitmonkey que é pra vocês ter que fazer a missão mais rápido ou ganhar as partidinhas que vocês estiverem jogando aí, eu tinha pensado num deck de controle, o deck estava interessantezinho né, acho que até dá pra ganhar com aquele deck, acho que dá pra passar a missão de boa, mas acho que você perderia algumas a mais do que né, deve perder mesmo, então trouxe aqui um Serra Hitmonkey bem bolado, bagulho bem tryhard mesmo aqui né, tem a versão também de Serra Hitmonkey, Serra Hitmonkey dá por dois, vocês podem estar tirando aqui, sei lá, o Sentinela, tá ligado? Pra pôr Stallord, tem um videozinho desse deck aqui no canal, pode tirar qualquer uma dessas, pode ser a própria Ângela também, acho que a Ângela faz menos valor do que o Sentinela, a Sentinela acaba sendo mais interessante, tiraria a Ângela aqui e ou o Sentinela, aí fica com sua conta em risco né, e usaria um desses dois deckzinho aí pra vocês fazerem a missão, beleza? Mas com certeza aqui tá bem nice, pode tirar também o Lizard né, tem 5 de poder agora ele tá meio nerfado, não tá tão forte assim, pode ser o Lizard também, é bem tranquilinho de tirar, beleza? Mas pode usar esse daqui, tem vídeo sobre esse deck aqui no canal, só que a gente vai tá trazendo um mais evoluído, um que tá next level né, que é esse daqui de Serra com Hitmonkey que é bem mais interessante. Temos aqui Zabu e Absorb Me ainda no deck, o Absorb é pra copiar o Hitmonkey no final, caso você tenha Zabu e Serra em campo, isso acaba sendo bem interessante, caso também você tenha só o Zabu em campo ou só a Serra, dá pra usar Xingxie com Absorb Me, dá tipo 2 Xingxie no último turno ali, acaba sendo interessante dependendo do deck do oponente, dependendo do que ele tiver, às vezes você pode fazer bait de jogar Xingxie turno 5, é sabendo que não vai conseguir passar da carta do oponente, mas pra jogar no turno 6 um Absorb Me e ganhar, já fiz muito isso contra Galactus, acaba sendo uma boa play também. Esse deckzinho é bem forte no geral, ele não tá tier 1 ali à toa né, então acho que esse daqui é o melhor caminho se vocês querem fazer a missão com um pouco mais de facilidade aí com o Stalord, beleza? Então bora lá conferir algumas partidinhas aí com esse deck pra vocês verem que dá pra fazer a missãozinha com o Stalord bem rapidinho aqui, usando esse deck, beleza? Então bora lá. Então tropa, já começamos o comum, mais uma partidinha aqui insana, já estamos com a Silver na mão, isso é bem interessante, Bishop também tá na mão, a mão tá bem interessante nessa partidinha, temos que jogar essa Nebula aqui, a gente nem precisa se preocupar muito com ela. A gente vai barrar ela depois né, mas como ele jogou pela esquerda essa Nebula, eu vou tentar jogar o Bishop pela esquerda também né, pra possível... Como fala? Tomara que não seja uma arma, o Korg, pra uma possível tempestade, tá ligado? Pra possível tempestade a gente conseguir lidar com ela de alguma forma. Vamos ver no que que dá pra fazer, Mundo Mojo... Ah, Mundo Mojo tá de boa, a gente consegue competir em Mundo Mojo de boa. Nosso deck desce muita carta graças a Serra, principalmente jogando Mistério e outras cartas né. Ó, ele encheu ali nosso campo hein, não tem problema não, essa esquerda ali tá... tá tranquilo né. Inclusive vou jogar já o Stalord aqui pela direita, a gente já quer começar a fazer um valorzinho por aqui também né. Vamos ver o que o nosso oponente vai fazer, o deck do cara parece aquele deck de Black Bolt bolado, que tem rodado por aí. Se for um Black Bolt bolado, a gente comprou uma pedra né, isso aí vai ser interessante que a gente pega e descarta a pedra, então compramos bem. Não é o ideal mas, dentro da medida do possível né, fizemos a boa. A gente tem uma mão bem interessante aqui, dá pra dar um Shang... Custo 3, a gente não usa o Killmonger né, eu queria destruir essa carta dele aqui na esquerda. Acho que eu vou jogar o Mistério pra cá. O Killmonger e esse doidão pra cá. Na real vou jogar o... Mistério meio né, vou jogar o Mistério meio. Vou dar Hitmonkey e Killmonger. Na real, como a gente ganha uma cópia aqui já do doidão... A gente pode jogar igual a gente pensou mesmo. Joga o Mistério pra cá. Joga o Hitmonkey... Meio e joga esse cara pra cá, que aí o Hitmonkey se vira sozinho contra alguma carta forte do oponente. A gente tem 5 cartas no deck. O Dark Hawk com 10, o nosso Hitmonkey vai ter 8 de poder com mais 1 do Nova. Vai ter 2 do Nova né, mas empata aqui, vai ter carta pro lado de cá, a gente ganha aqui também. Nosso deck é muito bom né, tropa. O deck do cara tá tier 1, mas o nosso também tá tier 1. Não acho que ele vai dar conta não hein. Ah, ele jogou Scarlet. Ah, ele não fez muito valor ali não né. Mas acho que tá ganho assim mesmo né. Acho que mesmo assim tá ganho, porque meio e... Meio e esquerda né. Tá bem de boa essa daqui. Joga o Hitmonkey, a gente pega 8, destrói o Korg. Ganha valor ali no Nova. Direita a gente ganha por Ezinho e Sano também. Aí a gente já ganha em esquerda, já ganha empata meio. Perde por 1 na direita e ganha no desempate. Partidinha clean. Passinho e bora pra próxima né. Nem o deck que tá realmente muito forte aqui do nosso oponente. Deu conta de parar o nosso Serra Hitmonkey né. Ele conseguiu descer algumas cartas ali no final. Conseguiu fazer a play dele. Mas o nosso deck também é muito insano. Quando a mão vem boa, não tem pra ninguém. A gente consegue conterar tudo e tudo. Se nós quisesse, dava pra dar predict no Darkhawk com o Shingishi. Dava pra fazer a play que a gente quisesse aí. Mas essa daqui foi bem boa também. Mostrando o valor aí do Hitmonkey. Junto com as outras cartas, descendo a carreta de carta no final da partida. E bora pra próxima. Então tropa, já começamos como? Mais uma partidinha aqui insana. Serra já tá na mão. Nova também tá na mão. Deckzinho de Thanos. Thanos bem baladão. Temos Encantress também pra desativar alguns efeitos dele. A gente não vai jogar esse Encantress nem tão cedo. Vou jogar ela lá pelo final da partida. Interessante ver os Abu e Serra. Essa mão nossa tá muito drink. Temos Hitmonkey também. Agora é só comprar algumas cartas aí. Interessante. Essa partida tá bem nas crocâncias né. Acho que vai dar pra gente fazer uma boa play pra cima do nosso oponente. Toma cuidado que cessou o Stone aqui. A gente quer ficar um pouquinho longe dela né. Na hora de usar Encantress. Ou pra usar no último turno né. Acho que ela deve ter algumas cartas diferenciadas aí. Acho que dá bom né. Dependendo do que ele tiver. Opa, a Nida Velheira aqui. Interessante hein. Nossa mão não tem nada pra fazer a boa tá ligado. Não vou jogar o novo ainda. Vou jogar o novo no quarto turno. Nossa, as cartas custam quatro. Tá custando três mesmo. Então a gente vai jogar ele aqui pelo quarto turno. A ideia do deck é o que? Jogar a Serra no cinco. Jogar poucas cartas durante isso né. A gente quer jogar Bispo e cartas desse estilo. Mas no fim das contas a gente não quer jogar tanta carta não. Porque senão dá ruim né. Olha, ele botou uma Goose no deck de Thanos. E isso me parece uma boa né. Uma boa escolha cara. Acho que dá pra aderir essa play dele aqui hein. A gente consegue tirar esses efeitos ali. Vou jogar o nova. Aqui pelo meio. Cara. Ainda não vou jogar nada cara. Eu acho que ainda não vou jogar nada. Se eu jogar uma dessas cartas aqui vai dar ruim. Eu poderia jogar e tirar aqui na esquerda né. Na real eu vou jogar a Encantress pela esquerda. Que qualquer coisa eu tiro com o Absorb Me. A gente já tá com o Zabu mesmo. Olha lá. É disso que eu tava falando tá ligado. De esperar até o final. Só que a gente vai tá com muita carta na mão. E pode ser que acaba complicando a gente. Tá ligado? Pode ser que dê aquela complicada. Posso jogar o Absorb agora. Ai veio o Killmonger. Vou jogar a Serra mesmo. Jogar a Serra. Essa daqui tá mais do que ganha né tropa. Essa daqui é a GGzada. Não tem muito por onde o nosso oponente correr não. Temos Hitmonkey, Killmonger, Shang-Chi, Absorb Me. Tá pra dar double Killmonger nessa partida. Só que a gente matar duas cartas dele aqui na direita. A direita já tá mais do que ganha né. A direita já tá mais do que ganha. Opa. Veio o Mistério. Nossa. Não tinha como ficar melhor né tropa. Então o Absorb Me vai tá copiando o Hitmonkey. Né. Hitmonkey com o Absorb Me. Vou jogar um Hitmonkey pela esquerda. Um Absorb Me pelo meio né. Na esquerda a gente não precisa ficar jogando muita coisa. Joga esse doidão aqui pra fazer esse valor. Joga esse doidão pra cá. E cara. Bora pra próxima né. Porque essa daqui. Na onda é ser uma carreta de cartas. O cara não vai nem entender qual que é a placa do caminhão. Tá ligado? O cara não vai nem entender qual que é a placa do caminhão. Esse aqui vai ser um atropelo né. Vai ser um atropelo. Você tá aí doido. A referência era dele né. Então era só fazer a boa. Ele tentou dar um buffzinho ali. Jogamos um Hitmonkey pra cá. Só no Hitmonkey. Mesmo se tudo ficasse bom ali pra ele. Tá ligado? Mesmo se tudo ficasse bom ali pra ele. Jogou o Mistério pela esquerda. Nós já teríamos ganhado. Tá ligado? Mesmo se tudo tivesse dando certo. Mas. A gente ainda tem a cereja do bolo. Que é o Killmonger passando o trator. Esse deck de serra é muito nada a ver. Tá ligado? Tipo. Esse potencial. Que o deck tem. É absurdo. Tá ligado? De último turno. Mas pode ver que a gente sacrifica alguns turnos né. Tem alguns turnos que a gente acaba nem jogando carta nenhuma. A gente sacrifica alguns turnos pra chegar no final. E conseguir jogar essas cartas juntos. E esse que é o ponto forte. Tipo. A gente pega o oponente distraído né. Ele acha que a gente tá bricado. Acha que a mão tá ruim. E no final a gente desce aquela carreta de carta. E com isso a gente ganha mais uma partidinha. Ajuntando aí a completar a missãozinha aí do Starlord né. Então se vocês querem completar essa missão no Starlord rápido. Com certeza esse deck vai ser um excelente deck. Pra vocês estarem fazendo essa missão. Bora pra próxima partidinha né tropa. Então tropa. Só bora né. Mais uma partidinha aqui. Insana. Já começamos e tem quem? Campo do Elísio tropa. Já pensou a gente pegar uma serra no campo do Elísio? Meu amigo. Aí não é nem preciso jogar carta né. Vai ficar tudo custando um. Joga tudo no último turno. O deck já é explosivo né. O trono espacial. Já vou jogar logo o bicho pin no trono. A gente vai encher a sua traço lock. A gente tem mais. Ele vai pra nove de poder ali no máximo. Mas se a gente destruir alguma coisa pra fazer valor no nova. Ele vai mais. Mais valor ainda né. Starlord já tá na mão. O pessoal argumenta. Tudo de boa. Só passar turno. Esse sunspot dele vai ficar giga né. Algumas cartas custam menos. Sempre vai sobrar um pouquinho mais de energia pra ele. E ele também pode guardar as cartas né. Pra jogar mais pro final. Caraca. Double Elísio. Aí foi next level. Queria que viesse o Killmonger até o quinto turno. Pra gente poder deletar o... As cartinhas aqui né. Jogar baixo e nova. E bater o Killmonger em cima. Pra gente destruir. E no último turno a gente faz uma boa né. Nossa esse cara aqui tá com... Deck de Sheerhook com Nebula né. Esse deck é bem forte tá. Esse deck é bem forte. Aqui no meio ele vai fazer nove de poder. Veio a Sarah. Jogar a Sarah pra cá. Vamos ver no que que vai dar pra fazer aqui né. Se vier uma Encantress dá pra destruir aqui a Armor. Mas tem que vir o Killmonger também pra destruir o Sunspot. Eu acho que ele vai passar de turno. Se ele passar turno... Né. Se ele passar de turno. Se vier a Encantress agora dá pra dar o Shang. O Sunspot pelo menos. A prioridade é do nosso oponente. Ah não veio cara. Não veio. E não veio o Killmonger pra destruir o Nova. Caraca não veio Encantress nem o Killmonger mano. Esse aqui não foi muito bom não. Esse aqui foi péssimo na real. Mas vamos ver no que que dá pra fazer né. Esse aqui pega a Nova de poder. Empata com... Doidona lá pelo menos. Shang-Chi. Zabu. Starlord? Não. Acho que eu vou jogar Nova pra cá. Starlord pra cá. Isso aqui com isso aqui. E cara... Tô vendo o que que vai dar isso aqui hein. Tô vendo o que que vai dar isso aqui. Esse cara vai descer 17 cartas. Nós também. Então tá safe né. Na real ele vai descer 4 cartas né. Ele desce 4 cartas. 4 não 5. A gente desce aqui esse monte de cartas também. A gente vai pra Nova de poder igual ele. Então eu acho que o meio empata. Vamos tentar ganhar no desempate né. Ah o dele é de Hitmonki também. É Hitmonki com Shihuki né. É isso aqui mesmo que a gente tava esperando. Titan e Titan e Shihuki meio. Sério meio? Nossa ele não ficou range de... Nossa que mentira tropa. Ele não ficou no range do Shang-Chi. Caraca nós não vamos ganhar no desempate. Não é ganho aqui na esquerda? Acho que dá pra ganhar na esquerda. Dá pra ganhar na esquerda. Que isso? Nós vamos ganhar na esquerda e meio. Ganhou na esquerda e meio. Deck do cara fez um valor absurdo tá. Deck do cara fez um valor absurdo. Mas... O nosso fez mais né. Ele ganhou na esquerda e meio. Não foi Shihuki meio né. Nós tava calculando a Shihuki dele em meio. Aí dava Nova de poder também. Então ele ia empatar. Aí teria o desempate. No desempate a gente teria perdido. Só que ele também jogou o The Snipe aqui né. É a sorte dele que não veio em countries. Pra gente dar a Shang-Chi na esquerda. Não veio em countries. Não veio também o Kill Monkey. Pra gente destruir a parte mais o Nova. Que a gente ainda ia conseguir mais o valor ainda. Mas mesmo assim. Não vindo as cartas boas. Que a gente precisava pra essa partida em específico. Que a gente conseguiu ganhar ainda. Porque esse deck é muito explosivo. Muito forte. Joga muitas cartas no último turno. E tinha dois Elixir também. E uma Serra né. Então as cartas estavam custando 0, 1. Tava bem insano essa partidinha. Mas deu pra ganhar. E é isso. Pro oponente também tava bom né. Tava bom pra nós. Tava bom pra ele também. Só que o nosso deck é mais explosivo. Mais forte aí no final do turno. E é isso. Bora pra próxima. Então tropa. Só bora né. Começamos como mais uma partidinha aqui insana. Zabu tá na mão. A Serra ainda não. Mas tá tranquilo. Temos Zabu. Temos Bishop. É só jogar as cartas aqui pela esquerda. E tá tranquilo né. Tem a balsa já pra jogo. Vamos querer contestar essa balsa aí. Assim que possível né. Assim que possível. Já vamos tentar contestar. Já jogamos Zabu com nova ali. E aí o deck dele parece interessante. Tem Zabu e já é interessante né. Tem Zabu. O deck tá interessante. Jogar o Bishop. Jogar abaixo também né. E no próximo turno a gente termina com Star Lord. Ó. Vai dar pra gente conseguir completar também. Vai dar pra completar aqui também a esquerda junto com ele. Isso aqui foi bom. Isso aqui foi bom. Os dois ganham aqui um valorzinho né. Vou de Star Lord. Star Lord. Interessante. A prioridade é nossa. Então não dá pra dar Shang agora. Se não dava um predictor de Shang. Ou de Enchantress. Acho que ele jogou um Killmonger talvez. Ainda bem que a gente tem uma Bart ali. Se ele jogar Killmonger. Livra nós também. Né. Pra gente poder jogar mais uma carta. Mistério faz esse valor aí no final da partida né. Ganhou uma carta. Não sei qual é dele. Nós ganhamos. Uma Spectro. Que não faz muito valor pra nós. Infelizmente não. Uma carta muito boa pra nós aqui nessa. Batidinha né. Vamos ver o que a gente cobra no quinto turno. Energia extra. Hitmonkey. Ah nosso deck tá bem leve aqui. Mas eu acho que eu preciso jogar entre Shang e Enchantress né. Acho que eu vou jogar Enchantress. Esse turno de uma vez no meio. Vamos ver no que que vai dar né. Já pensou esse cara jogar uma Serra. O deck dele parece Serra também. Se ele jogou uma Serra no meio agora. Dava pra. Passar ali o Vapo com Enchantress né. Tá. Ele não jogou. Ele jogou um Sentinela. Jogou um Sentinela. Tá interessante. E um Xingxie. Tá. Ele já jogou o poder todo. Ele tinha pra jogar aqui nesse começo né. O deck dele também é igual o nosso. Vamos ver agora quem vai conseguir fazer mais poder. Nessa última partidinha né. Nesse último turno. Ele tem uma carta. De custo zero né. Isso aí pode dar uma complicada. Esse aqui vai ser três cartas. Então vou deixar essas três aí mesmo. É. Xingxie de predict aqui pela direita. Eu vou dar Snap de volta aqui no nosso oponente. Acho que dá pra jogar isso e isso. Vamos garantir esse meio aqui né. Vamos garantir esse meio. Deixa o Xingxie ganhar a sola ali na direita pra nós. Junto com um dos clones do Mistério. Era deu Snap. Não era deu Snap também. Jogamos setenta e sete cartas. Agora jogou o líder. Pegou a nossa espectro. Absorve-me. É. Já tá cheia a lock dele ali. E uma Enchantress. Ele jogou só dez de poder ali. Ah. Os dez de poder dele ali foi bom né. Só que a gente vai ganhar meio e esquerda né. A gente vai ganhar meio e esquerda. O dez de poder dele ali foi suficiente realmente. Agora a esquerda já ganhamos. O meio já foi também. Toma. É isso né. É isso né. Ganhamos meio e esquerda. Nosso deck é muito explosivo no último turno. O deck do cara também era um parecido com o nosso aqui. Ele ganhou um líder da balsa. Esse aqui foi bem forte pra ele. Porque ele conseguiu copiar com o Absorgnan. Só que né. Ele pegou o líder dele. E ainda copiou a nossa espectro né. Então as duas cartas da balsa ficou pra ele. Mas ele ainda tentou duplicar isso né. Dependendo se nós jogassemos mais forte pela direita. Né. Poderia dar um pouquinho ruim. Na real se nós jogamos pela direita a espectro. Mas ele ganha meio igual. Então não fez muita diferença não. E acabamos ganhando a partidinha aqui. Oito cubinhos. E bora pra próxima né tropa. Esse deck nosso tá como uma máquina né. Então tropa. Só bora né. Pra mais uma partidinha insana. Daquele naipe. Já tamo com a Bast aqui. Tamo com cera também. Nova já tá na mão. Vamos esperar vir um mistério. Pra eu já usar a Bast né. Como usou esse cara aqui no próximo turno. Acho que eu já vou usar a Bast de uma vez. Se o mistério não vir. Acaba dando ruim hein. A gente ia esperar. Mas veio já uma carta que vai usar no próximo turno. A gente já faz a boa. Inclusive vamos jogar ele na sala do trono. Porque. A carta é. Uma das que fica mais forte aqui no deck né. Ou é ele. Ou é o. Hitmonkey. Mas é pra gente não contar com o Hitmonkey. A gente faz o que? A boa com ele mesmo né. Ele já tá com três de poderzinho extra mesmo. Então. Bem de boa. Bem tranquilo né. É isso. E aí o cara jogou uma Polaris bolada ali já hein. Mas foi até bom né. Tava com o Necroche ali. Mas eu não quero jogar mais carta aqui pelo Meirum. Vou jogar aqui pela direita. Vou jogar um Nova aqui também. Jogou um Nova aqui no último turno. Uso a Serra pra ele. Como ele vai pegar lá no último turno. Ele não vai querer usar né. Então. Tá de boa. Ah jogou pedra. É um deck de Junk né. Esse deck do nosso oponente. Deckzinho de Junk. O que é um chato esse deck. Tomara que a gente pegue. Killmonger né. A gente já comprou o Killmonger. É bem nice. Ele vai querer jogar essa. Nininha pra nós. Não jogou não. Não. Mas puxa o Shang. Vai. Puxou o Star Lord. Nice. Ele jogou carta. E o Shang. Não irmão. O Shang não mata não. Não. Nossa. E não jogou a Serra. Com o Hitmonkey na mão. Que partidinha estranha essa daqui. Que partida estranha hein. Que partida estranha essa daqui. Que eu não faço nem ideia do que tá acontecendo aqui até agora. Puxa. Será que ele tem como ganhar esse treco aqui? Esse deck dele é de que? Ele tem a Demon né. Não vou dar Snap de volta não. E vamos ver no que vai dar esse aqui né. Só faltou ouvir o Killmonger. O Killmonger não veio. A gente já destruiu algumas cartas dele né. Aí ele jogou nada pela esquerda. Foi corajoso hein. Vai dar. Opa. Gamora pra nós. Ganhamos o meio. Por causa do Bishop. E GGizada né. GGizada. Que partida estranha. Não entendi muito bem a deck do nosso oponente não. Mas ele conseguiu realmente fazer um valorzinho né. O Killmonger. O Shang-Chi né. Não matou o Octopus dele por causa do Necroche. Jogou bem aqui. Ele né. Conseguiu até garantir a vitória aqui. Ele jogou a Gamora meio. Se a gente joga a carta meio. A gente tinha perdido esse meio. Como a gente não jogou nenhuma carta. A gente só jogou pela esquerda. A Gamora dele não ganhou poder. E o Bishop. Foi a nossa carta com maior poder. Então ele ganhou o poder da Sala do Trono. Dobrando o poder né. Tava com 8. Foi pra 16. E ele só ficou com 7. E ainda mandou a Titânia de presente. Mas mesmo se ele ficasse com a Titânia. Não. Eu acho que dava empate. Mas não ganhava no desempate né. Ele é pra 17. A gente é pra 17 também. Mas é isso. E bora pra próxima né. Então tropa. Só bora né. Mais uma partidinha aqui do Gnaip. Só vamos né. O cara já começou com uma Mind Stone. Deckzinho de Thanos. Thanos é bolado tá. Thanos é boladíssimo. Basta já veio. Basta é interessante tá. Basta é interessante hein. Pois é pô. Ele pediu mas né. Já tinha feito a boa. Ah. Thanos é diferenciado. Vamos ver como é que vai ter esse deck desse cara. Ele já tava com a joia amarela. Começou com a joia amarela ali. Né. Não pediu Snap é troll. Tão nova nossa tá custando. Opa. Esse campo aqui pra direita é bom pra nós hein. Esse campo da direita é bom pra nós. Vou só segurar tudo também. Não tem por que jogar nada por enquanto. Ah. Na real era pra ter jogado esse novo aí né. Esse novo era pra ter jogado. Tem uma leve trollada. Opa. Esse aqui é melhor ainda. Deca de casar. Vou gastar o Shang-Chi só pra ganhar um poder extra. Na real. Na real eu vou jogar o Nova. E Star-Lord. Que aí no turno 5 do Syrah. Vou jogar o Shang-Chi não. Aí no último turno a gente passa Encantress. Se o Killmonger Vim é GG né. Se não vier. Aí vai na Encantress mesmo no poder dela. Desabilitando algumas cartas do oponente. Olha ele já deu um Snap ali hein. Já deu um Snapzinho bolado. Vamos ver o que ele tá querendo fazer. Só precisa de uma carta né. Se o Killmonger Vim. Se o Killmonger Vim. É GGzada. Ô louco. Pra esquerda. Ah. Ele só tá dobrando o poder ali ó. Não dá pra dar Encantress ali não hein. Cosmo com casar é forte hein. Jogou a carta aqui. Toma aqui ó. Dá ali. Dobrou. É isso né. Temos o Syrah agora. Killmonger Vim. GGzada né tropa. GGzada Killmonger Vim. A gente tira só o efeito da sua stun aqui da direita né. Dobra o poder. Deixa ela aí pra esquerda. E depois dá o Killmonger também. Fazendo a boa. Vai puxar o Killmonger também. Vai puxar o Killmonger também. Vai puxar o Ritmonger não puxa não né. O Ritmonger a gente pode deixar na direita mesmo. Que a gente ganha a direita. Deixa puxar o. O Ritmonger pode ser no meio né. Vamos ver o que ele vai jogar. Ele só tem duas cartas na direita né. Na esquerda aqui vai tá um pouco mais embaçado pra não ganhar. Acho que o Ritmonger tem que ser ali mesmo. Opa. Esse aqui foi forte da parte dele hein. Esse aqui foi forte hein. 4 de poder. Não dá pra nós destruir aqui. Nós não tem Jeffinho. Tá. Agora. Começou aqui né. A gente precisa do Killmonger ativando aqui na direita né. A gente precisa do Ritmonger também. Precisa do Absorgnon. Então a gente vai jogar. Ritmonger por último né. Vamos jogar aqui. Ritmonger. Em countries. E Killmonger né. Mas eu acho que a gente não ganha a esquerda nessa né. Esse meio ali. 4. Não tem como desativar essa carta. Prioridade é do oponente. Cara. Essa daqui nós vamos fazer uma jogada diferenciada. Killmonger com em countries e Hitmonkey pra cá. Vai ser em countries primeiro. Hitmonkey. Em countries. E Killmonger. Mas esse cara vai jogar pela esquerda. É 100% que ele vai jogar lá na esquerda né. Ele já tá com meio ganho. 4. A gente vai pra 5 no meio. Ele vai puxar tudo pra esquerda. Mesmo dobrado. Puxando pra esquerda. Vamos ver no que que vai dar né. Vamos ver no que que vai dar. No espectro. Ele passa os 18 da esquerda né. Ele pode dar joias. Vou dobrar aqui o poder. Joga ela pra esquerda. Poder dobrado. Killmonger. Pistole ganha mais um poderzinho extra. Cobra o poder do Killmonger. E nós ganha por um. Nós ganha por um. GGzada né. GGzada cara. Que partida. Insana. Foi essa tropa. Que partida insana foi essa. Partidinha digna. Pra fechar aqui o videozinho né. Partidinha muito insana. Deckzinho do cara rodou perfeito. O cara conseguiu conterar nós de todas as formas possíveis. Mas a gente ainda conseguiu. Né. Conterar ele de volta. Fazer a play. Jogar em volta. E ganhar a partidinha ainda. E é isso né tropa. Então tropa. Esse foi o videozinho. Espero que vocês tenham gostado. Deckzinho. Tá muito brabo. Dá pra. Completar a missãozinha aí do Starlord. Bem de boa. Acho que. Essa é uma das melhores versões. Pra completar. Tem uma versão também. É da Pool 2. De Serra Pool 2 né. Pra vocês jogarem. Também tem uma versão. Que é mais ou menos. No estilo de controle. Tem um deck. Esse aqui no canal. Sobre uma versão. Igualzinha a essa. Só que no lugar do Starlord. Era um Shang-Chi. Dei uma olhada aí. Da Seu de uns 4 ou 5 dias atrás. Que é bem boa também. Dá pra vocês testarem ela. Caso vocês não estejam conseguindo. Fazer com essa de Serra. Mas eu duvido muito. Que se vocês estiverem jogando de Serra aí. Não vão conseguir fazer essa missãozinha aí. Porque Serra é realmente bem forte. Não tá Tier 1 à toa. Deckzinho é bem consistente. Beleza? Então esse foi o videozinho. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Tamo junto. É nóis. E fui tropinha. É isso.